Será que ainda vale a pena utilizar o Público Advantage Plus no Facebook agora em 2024? Eu vou te mostrar aqui no detalhe, vou te mostrar o porquê você tem que considerar ou não o Público Advantage, quais são os resultados que geralmente estou tendo e também o que faz sentido para você prosseguir, dependendo do teu nível, se você já está vendendo, se você não está vendendo. Então eu vou te mostrar tudo passo a passo nesse vídeo e a gente ainda vai montar uma campanha junto com o tipo de público que eu super recomendo. Mas antes é importante que você entenda o que é o Público Advantage. Eu sei que muita gente fala muito desse termo, só que poucas pessoas sabem explicar de uma forma correta e como ele funciona da melhor forma possível. Eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Primeiramente, o Público Advantage foi criado ali por volta do finalzinho de 2023 e o Facebook a cada ano que passa, ele está querendo mais que a gente use para que ele deixe ali a parte da segmentação voltada para a própria plataforma, ou seja, utilizando inteligência artificial. Aqui dentro do gerenciador de anúncio, a gente escolhendo um desses objetivos, qualquer um deles, a gente vem aqui em campanha manual e vamos nessa parte aqui de conjunto de anúncio. A gente desce e logo aqui embaixo ele já mostra para a gente. Público Advantage. Então aqui, a partir do momento que a gente cria uma campanha do Público Advantage, ele meio que vai tentar encontrar pessoas que têm uma probabilidade maior de converter através do gênero, através da idade, através do seu criativo e também ali do histórico da tua conta e do pixel. Assim, se você olhar ao pé da letra, isso é lindo. Só precisa colocar uma campanha, selecionar o orçamento aqui, colocar o teu criativo, deixar ela rodar e esperar as vendas caírem. Nossa, seria perfeito se fosse assim, mas infelizmente não é assim que funciona. Por quê? O Público Advantage, ele pega o seu histórico de conta. Então todo o histórico voltado tanto da parte da conta de anúncio, do seu pixel e também da sua API. Então ele tenta buscar ali o histórico total da tua conta, quais conversões que você fez, quantas pessoas já entraram, qual o gênero daquela pessoa, qual que é a idade daquela pessoa. E através disso, dentro da inteligência artificial, ele tenta pegar públicos parecidos. É como se fosse um público lookalike, que ele tenta pegar aquele público mais parecido possível, mas ele não tem a potência do público lookalike, porque o público lookalike, ele é pronto ali para de fato pegar pessoas mega parecidas. Mas o público Advantage, ele faz algo parecido. Ele pega ali o histórico da conta, tanto da conta de anúncio, ou seja, as conversões, as pessoas que clicaram, no teu pixel, API, junta tudo e tenta buscar ali pessoas que têm ali um certo interesse parecido. Não é exatamente igual ao lookalike, mas é parecido. Porém, tem uma questão. Até para contas que tem um histórico muito grande ali, ou seja, já tiveram muitas conversões, eu vejo que ele funciona, entretanto, ele tem uma certa particularidade. Quando você sobe uma campanha, geralmente, ele demora de 3 a 4 dias para performar bem. Ou seja, você sobe aquela tua campanha, isso lembrando para uma conta que tem histórico, tá? Você sobe aquela tua campanha depois de 3 a 4 dias que ele vai, de fato, começar a performar bem. Ou seja, nos 3 primeiros dias, ele vai, primeiramente, ir para o teu público base. Então, digamos que você tenha um funil aqui. O teu funil, ele é o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. O que ele, geralmente, iria fazer? Nos 3 primeiros dias, ele vai tentar ali procurar as pessoas que têm uma certa conexão, que tem algo parecido com você, que fez ali alguma conversão no teu site, e as pessoas ele vai procurar dentro do meio do funil. Ou seja, pessoas com o mesmo nível de consciência. E, se ele não achar, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar. Então, ele vai ampliar e vai virar uma campanha de topo de funil. Ou seja, ele vai começar a entregar para todo tipo de pessoa. Porém, mesmo ele entregando para todo tipo de pessoa, ele ainda vai tentar considerar o máximo possível as pessoas que fizeram parte ali do teu histórico de conta. Ou seja, as pessoas que já compraram de você. Então, por isso que é muito importante você ter ali um histórico de conta. Mas, também tem outro fator, que nesses 3 a 4 dias, ou até um pouquinho mais, geralmente, as suas métricas ficarão mais caras. Então, eu estou vendo um CPM mais caro, um CPC mais caro, e também um CTR. Isso aqui é uma coisa que está indo um pouco contra no mercado. E um CTR mais baixo. Ou seja, você está tendo ali um CTR de 1% a tipo 2% no máximo, mas o teu CPC está ficando mais caro, e o teu CPM também vai ficar mais caro. Então, experimenta. Sobe uma campanha. E essa campanha, claro, ela tem que estar ali numa conta, que tem um histórico de conta. E deixa ela rodar ali por 3 dias. Você vai ver que, nos 3 primeiros dias, ele não vai performar bem. E depois do 3º, 4º dia ali, entre o 4º ao 7º dia, ele vai começar a vender. Legal. Porém, você vai enxergar que tuas métricas vão ficar ali mais caras. Aí você vai ter que ter uma oferta muito boa. Porque não faz sentido. Você está anunciando um anúncio que você está pagando mais caro ali pelo CPC, pelo CPM, mas a tua oferta não está validada. Então, você só vai perder dinheiro. Então, isso aqui é um ponto de atenção muito importante que você precisa se ligar. Dentro do meu treinamento, o que geralmente eu sempre recomendo para que meus alunos façam? Eles subam campanhas segmentadas, ou seja, campanhas com interesses, fazendo também a parte da segmentação ali da idade, do gênero, tudo que sempre a gente faz, tá? Espera ali pelo menos o teu PIX, tua conta de anúncios bater em pelo menos 50 conversões, para aí sim começar a testar os públicos Advantage. E aproveitando, se você está tentando de tudo e não está conseguindo vender aqui no digital com os anúncios online, é porque você não tem um método, você não tem uma estratégia ao que vai fazer você destravar, fazendo com que você consiga de fato colocar dinheiro no bolso. E é exatamente isso que eu ensino aqui dentro do meu treinamento, que é o especialista em tráfego pago, o ETP. Lá dentro eu vou te ensinar do básico ao avançado, para você vender todos os dias, sem exceção, mostrando exemplos reais, com produtos reais também, produtos que não tem nada de marca digital, sabe aquele negócio de curso que vem de próprio custo? Você não vai encontrar isso aqui, porque eu pego ali produtos validados meus, eu subo aquelas campanhas, mostro eles vendendo, e depois se você quiser, eu ainda forneço esses produtos aqui, são produtos ocultos aqui. Quatro produtos ocultos eu forneço para você estar vendendo com uma comissão diferenciada. Então você vai pegar um produto que vende, já está validado, para você simplesmente copiar, colar com estratégias que funcionam. São quatro estratégias diferentes. Então assim, o que eu faço? Eu pego ali um produto com uma estratégia, faço ele vender ali na prática. Depois eu pego outro produto com outra estratégia também, faço ele vender, para ver que meu método funciona, não é aquele curso que simplesmente a pessoa vai falar, faz isso aqui, mas nem ela aplica. Não, eu aplico tudo na prática, é o único treinamento que você vai encontrar, tem muita prática e exemplos reais, e através dessa combinação que você vai ter resultados, porque é muito mais fácil você aprender quando outra pessoa está fazendo na sua frente. Fora também, suporte individual. Que curso hoje em dia, com o valor que eu estou cobrando aqui, fornece suporte individual? Você não vai encontrar nenhum, eu tenho certeza absoluta, com menos ali de uma coca por mês, você tem acesso a conteúdo de valor, conteúdo que vai mudar a tua vida, e que você pode ali, de fato, prosperar e crescer nesse mercado. Basta você tomar a decisão certa. Então se você quer tomar a decisão certa, quer ali parar de ficar batendo a cabeça, só clicar no primeiro link que está na descrição, vem fazer parte do UTP, que lá você vai ali mudar de vida para sempre. Então aqui, pessoal, você que está começando, eu super recomendo que você utilize públicos segmentados, tá? A gente vai fazer uma campanha aqui junto, o tipo de campanha que eu recomendo que você faça, mas também para pessoas que já têm um certo resultado, também vou mostrar o estilo de campanha que também eu recomendo para você usar o público advantage, tá? Então vai ser um vídeo que ele vai te ajudar nesse quesito, independente do teu estágio. Então primeiramente, vamos montar uma campanha aqui, utilizando o público advantage. Então para a gente montar a nossa campanha do público advantage, primeiramente aqui a gente vai subir a nossa campanha, eu vou deixar a mesma para as duas como campanha de venda. Eu não estou utilizando o famoso CBO, que agora mudou como campanha de advantage, eu sei que só para confundir a galera, mas eu estou usando mais o ABO porque eu gosto de ter controle. O CBO eu uso mais escala em algumas campanhas específicas, mas hoje eu estou gostando mais de utilizar o ABO, tá? Então você vai vir aqui, vai selecionar o seu site, vai selecionar o seu pixel aqui. É importante que teu pixel, ele seja sempre aqui no evento de compra, não coloque evento de finalização de compra, nem adição de carrinho, nada disso, porque você tem que mostrar para o Facebook que você quer ali vendas, quer que as pessoas comprem de você. Aqui a gente vai descer, a gente vai colocar o orçamento que faz sentido para o valor do teu produto. E qual que é o valor que é o orçamento que faz sentido para o meu produto? Sempre coloque pelo menos 50% da tua comissão. O ideal ali, você está com um produto que com 30 a 40% do ticket de produto você consiga converter. Isso quer dizer que o produto está ali com uma taxa de conversão boa. Os meus produtos que eu fundesse no meu treinamento tem taxa de conversão altíssima. Então meus alunos conseguem geralmente ali fazer vendas com 20, 30% do valor do ticket. Ou seja, vamos fazer um cálculo rápido aqui só para você entender. Então digamos que você vai vender o produto de R$100, só vou colocar R$100 vezes 50%. Logo a gente precisa investir R$50 para fazer uma venda. Só que quando você tem um produto que ele está ali mega validado, você vai investir pelo menos ali de 20 a 30% do valor do ticket para você fazer uma venda. Então vamos fazer aqui novamente o cálculo, digamos que você está investindo um produto de R$100 vezes 20%. Então para você vender um produto de R$100, você vai estar gastando R$20. Ou seja, o teu lucro é maior. Então 100 menos 20, você vai estar tendo um lucro de R$80. Enquanto o outro, você vai estar tendo lucro apenas de R$50. Você vê que é uma diferença muito boa, porque a longo prazo você vai ter mais margem, você vai ter mais caixa e você vai conseguir ali investir mais. Então é super importante você sempre procurar produtos validados. Mas para esse exemplo aqui, como a maioria dos produtos eu sei que é 50%, eu vou colocar 50%, tá? Mas você entrando no ETP, você vai ter acesso aos meus produtos. Tem uma taxa de conversão absurda. Então vou pôr aqui R$50. Lembrando que é um exemplo de um produto de R$100, tá? Para começar, sempre coloca no outro dia, a meia-noite. Aqui, pessoal, com a campanha do público adventer inicialmente, aqui a gente só vai dar uma opção para o Facebook. Então vem aqui, coloca uma opção de um público detalhado. Digamos que você tenha ali, é o público que mais converte para você. Vamos colocar um exemplo aqui. Se você anuncia um produto de violão, então vamos colocar aqui um público o mais óbvio possível. Vem aqui como violão e ele vai mostrar aqui o tamanho, tá vendo? Tem esse aqui que é o maior, que é de R$150 milhões. Eu coloco esse público de violão. Aqui eu estou dando a direção para o Facebook. Lembrando que no público adventer, ele vai pegar aqui todo o meu histórico de conta, vai entender ali quais são as minhas conversões, ele vai ver qual que é o público médio que geralmente eu estou utilizando, tá? Então aqui eu estou dando mais uma sugestão para ele, para ele ir atrás desse público que é um público, o quê? Público meio de funil. É um público que eu sei que ele tem esse tipo de interesse, tá bom? Então aqui é importante que você coloque um público de meio de funil. O que recomendo? Que você coloque no máximo um interesse. Geralmente é o que mais performa aqui é para público utilizando o público adventer, tá? Colocando um interesse só. Eu estou deixando a idade aberta e também o gênero, eu seleciono para o meu gênero que faz sentido. Se eu sei que meu público é mais homens, eu vou colocar homens aqui, porque senão ele vai forçar muito para os dois e vai acabar gastando uma verba aqui, não faz sentido. Então aqui você pode colocar um gênero só, tá? Posicionamento, pode deixar aberto, não tem problema. Vem aqui no anúncio e você vai criar o seu anúncio com anúncio campeão. Então eu vou colocar o anúncio 1, que é o meu anúncio campeão. Aí aqui você pode estar utilizando isso para campanhas já validadas, tá? Que você sabe que esse anúncio aqui é o que mais converte. Aí aqui você pode usar o que a gente chama do 1, 1, 1. Ou seja, uma campanha, um conjunto e um anúncio. Então aqui, essa é a estrutura que eu recomendo para você utilizar para campanhas de público advantage. Agora você que está começando agora, não tem ainda ali as 50 conversões que eu recomendo, eu vou fazer a segunda campanha, que é a campanha normal, que é a mais tradicional, que todo mundo precisa fazer com essa estrutura. Mas antes, se você quer crescer no digital, você precisa de conhecimento de qualidade. Pessoal, a gente está na era de conteúdo forte, conteúdo que vai mudar a tua vida. Chega de conteúdo raso, conteúdo que as pessoas falam as coisas e ela nem pratica, tá? Se você quer ter conteúdo de valor, conteúdo aqui real, só se inscrever aqui no meu canal, tá? Se inscreve agora, porque eu tenho certeza que a partir do momento que tu entrar aqui e começar a consumir esse conteúdo gratuito, a tua vida vai mudar. Você só vai mudar de vida com conteúdo de alto valor, tá? Se você quer mesmo ali viver esse mercado, você precisa estudar, precisa se dedicar. Tem tudo aqui no meu canal, só você se dedicar. Agora vamos voltar lá, vamos criar a nossa campanha. Para facilitar, eu vou simplesmente duplicar esse conjunto aqui, duplicar rapidamente, e aqui eu vou colocar como público normal. O público normal, você vai vir aqui e você vai deixar também a questão do teu orçamento, que é 50% do valor do teu ticket, vai também deixar a data de início para rodar no outro dia. Você pode vir simplesmente aqui em mudar para opções originais de público, ou então, mais fácil, eu vou fechar aqui só para não te confundir. E vou criar um conjunto do zero aqui, ó. Vendas, campanha manual, porque tem duas opções ali que pode ser que você se confunda. Eu vou pôr aqui também agora como público normal. Você vai descer e vai selecionar o teu pixel, mesma coisa que a gente fez a outra, tá? Só para ganhar tempo aqui. Aqui, está vendo? Que você não vai colocar sugestões de público opcional. Você vai colocar como mudar para opções originais de público. Vem aqui, aí ele vai dar opções de você mudar para o público original, ou então manter no Advantage Plus. Você vem e coloca como usar público original. Agora você vai descer e você vai fazer as suas segmentações. Se você não sabe a idade, pode deixar aberto, mas se você sabe uma idade que geralmente converte, você vai aqui colocar, tá? Se você tem acesso a um produto validado, a pessoa, ou seja, o produtor tem que te passar isso. Fala assim, ó, a idade que mais converge é de 30 a 50 anos. Aí você vai colocar aquela tua idade, porque tu vai ganhar tempo. Quando você não tem essa informação, aí tu coloca 100% aberto. Aqui eu vou colocar de 26 a 54 anos, uma idade aleatória, tá? Gênero, mesma coisa. Digamos que é mais homem. Aí o interesse, você vai colocar um interesse segmentado em busca da pessoa que tem mais afinidade com o teu produto. Como a gente deu o exemplo de violão, eu vou pôr violão aqui de novo. E agora eu vou colocar o maior interesse. Eu tô gostando muito de utilizar um interesse por conjunto, porque isso tá fazendo com que eu saiba exatamente ali qual que o interesse tá dando certo. Claro, depois que você fez o teste de criativo, tá? Aqui é o criativo, um vencedor. Se você não sabe como encontrar o criativo vencedor, como fazer um teste pra quando você não tem muito dinheiro, porque eu sei que muita gente gasta muito dinheiro ali em teste criativo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu te explico tudo no detalhe como fazer um teste de criativo validado, um teste de criativo que de fato funciona e que mais tá funcionando agora pro ano de 2024. Eu vou deixar aqui no card, também vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você assistir. Recomendo fortemente que depois que você assistir esse vídeo aqui, abra esse vídeo aí. Vai te ajudar a identificar um criativo bom para aí sim depois você fazer uma campanha de vendas voltada pra colocar dinheiro no bolso. Agora, eu sei que muita gente fica naquela ansiedade falando assim, Henrique, beleza, eu entendi tudo isso, mas eu tô vendo que muita gente tá falando que o público de interesse vai acabar, as segmentações vão acabar, ah, meu Deus, o que eu faço? O que você vai ter que fazer? Ficar calmo. Você não sabe quando isso vai acontecer, sabe? Tipo assim, não sofre por ansiedade. Foca no hoje. Hoje tá funcionando, e hoje tá funcionando muito bem. Eu tenho vários alunos ganhando muito dinheiro só com o público de interesse. Tem alunos meus que já bateram há muito tempo 50 conversões, mas eles não querem utilizar o público Advantage que pra ele faz sentido o interesse. Imagina se o cara fosse preocupar. Esquece, foca no hoje. Tá funcionando pra você? Continua fazendo. Se ir mais pra frente, do nada, ele realmente parar, não deixar mais a gente colocar o interesse lá, a gente vai se adaptar. Não se preocupa com isso, tá? Foca no hoje, que isso vai te ajudar muito, tanto na questão da ansiedade, quanto também de você ali ter bons resultados, porque você precisa agir. Não adianta ficar pensando muito. Ágil, pessoal. Um erro que eu vejo muita gente cometendo é não agindo. Agora eu quero que você comente aqui embaixo pra mim o que você achou desse vídeo, se ele te agregou de alguma forma, tá? O teu comentário é muito importante pra mim, e pode também perguntar o que você quiser. Eu sempre respondo todo mundo, tá? Pode perguntar. Não precisa ficar com vergonha. E lembra, se você quer destravar suas vendas, fazer vendas todos os dias, você precisa de uma metodologia validada que vai te ajudar. Uma metodologia que vai te mostrar o passo a passo, vai te passar produtos ocultos, vai te mostrar ali exemplos reais, e o melhor, você vai ter suporte ali que vai te ajudar em qualquer dúvida que você tiver, e aulas sempre atualizadas, tá? Aulas que você vai ver com layout novo do Facebook. Então, assim, para de perder tempo, para de ficar batendo a cabeça, clica no primeiro link na descrição e toma a decisão que vai mudar pra sempre a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis! Tchau! 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 Tchau!